E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Sidney, dono do canal Sid Tutoriais, sejam todos bem-vindos. E antes de dar início a esse tutorialzinho aqui, gostaria de indicar totalmente esse trabalho a uma amiga minha que me faz rir sempre pelo Skype e pelo Face também, que é a Quinha, Quinha Silva. Então esse vídeo aqui é totalmente especial para você e para todos que estão visualizando, claro. E gostaria que todos dessem uma importância para essa frase que diz bem assim. Não importa como, onde ou porque, o fato é que todos, de uma maneira ou de outra, vão te decepcionar. Então, se você se sentir decepcionado com alguém, seja lá qual for o motivo, independente do que for, te dou uma sugestão. de outra, não seja pessimista, não faça com que a pessoa se sinta ofendida não. Porque se ela se sentir ofendida, ela não vai te dar mínimo, isso pode ter certeza. Agora, se você sentir decepção, demonstrar em poucos detalhes que está decepcionado e deixar que o tempo passe a escolha certa, uma hora aquela mesma pessoa irá se decepcionar e sentirá o quanto você ficou triste. A vida é assim, você não precisa jogar pedra na pessoa para que ela se machuque. Qualquer pedrinha no chão, ela pode cair. Então, deixa que o tempo e que Deus faça a sua vontade. Beleza? Fica a dica aí e espero que seja útil. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar deixando na descrição o link de download do acelerador de vídeos do YouTube. É um aplicativo bem interessante que facilita bastante a visualização do vídeo e acredito que pode ajudar você também aqui. porque eu sinto que você não precisa de um acelerador de vídeos. Então, espero que dê certo aí para você também, para todos também, claro. E caso não dê certo, me perdoe. Eu vou estar fazendo uma demonstração aqui. clica no link e vai ser direcionado para a minha nuvem, certo? Caso apareça para você digitar, se digita o código e daí já faz o download. Depois do download, eu vou colocar na área de trabalho, fica fácil para instalar depois. Vou salvar aqui. E esse acelerador, ele facilita bastante assim, porque às vezes o vídeo fica travando, fica demorando para carregar, pode ser que ele te ajude bastante. E é bem fácil, bem simples. Eu vou... O computador está um pouco lento hoje, não sei. Então, já carregou aqui. Você vai clicar no... Vai aparecer a mensagem de controle do usuário, né? Se necessita. Vou clicar em sim, né? Aceitar. Daí ele já vem em português aqui, ó. Português e brasileiro. Eu até creio que vai ser interessante para o Thomas Gonçalves, lá, o dono do canal Beats FM, meu patrocinador. Ele... Acho que ele vai gostar também. Gostando na linguagem dele também. Caso queira, né? O da linguagem tem a opção ali. Aí você clica em próximo. Depois concorda. Aí aqui você pode escolher o local para salvar. Pode ser o disco seu. Pode escolher algum outro local. Eu vou colocar no... No meu disco pessoal aqui. Porque, ó. Onde ele instala as coisas aqui. Os aplicativos, o sistema, né? E tal. E... Daí instalar. Ele vai fazer... Vai extrair os arquivos aqui, né? Rapidamente. É... Jogo rápido aqui. Daí você já... Quando terminar. Você deixa marcado a opção executar... By Wi-Fi. Né? E termina. Ele vai ser direcionado para... 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 Para o seu canto direito. Certo? Vai ser direcionado aqui para o seu canto direito. Certo? Vocês vão... É... Clicar em cima. Ele vai abrir aqui o... É... Mostrar. Icones ocultos. Você clica. E daí você vai ter o... O ícone dele. Com o botão direito do seu mouse. Você vai... Direcionar até... Opções. Certo? Daí vai abrir essa caixa aqui. Você vai... Ter as opções aqui de iniciar com Windows. Quando você reinicia o computador. Ele já... Já deixa... Continuativo. Aqui mostrar título da página com... Mensagem pessoal. Em MSN. É... Eu não sei se alguém ainda tem MSN ainda. Eu... Eu não uso mais o MSN. Mas eu deixei... Deixei marcado mesmo. Se quiser desmarcar. Fica a seu critério. É... E... Daí você tem a opção de alterar linguagem. Certo? Caso de desejo. Daí... Aqui em diretório do download. Você pode direcionar o local para salvar. O padrão ele está aqui no meu HD externo aqui. Mas... Não sei qual vai ficar para vocês. E... Também o navegador Buff. Também. Pode direcionar o local para salvar. E o buffer. O tamanho do buffer aqui. É... Eu... Eu não mexi aqui o tamanho e tal. Não sei o que vai diferenciar. Caso de queira mexer. Fica a seu critério. Vai deixar assim mesmo. E aqui em rede e internet. Eu sugiro que vocês não mexam aqui no... Desconfigurações. E aqui é um negócio assim para quem entende mesmo de... De rede. Se você ainda compreende alguma coisa. Sabe o que vai estar fazendo. Fique à vontade. Eu não... Eu não entendo nada desse negócio aqui. Beleza? Vamos dar OK. Não vai aparecer essa janela aqui. Por causa que eu estou dizendo que... Foi... Feito a atualização, né? Das... Das opções. Aí ele vai pedir para reiniciar o acelerador. Você clica em sim. Se clicar em não, ele não vai aceitar os... Os dados. Pronto. Ele já está ativo. Vai ver aqui com o botão direito aqui. Aqui tem mais outras opções. Tem... Abrir nova URL. URL. Descodificar arquivo local. Ajuda. Fórum. Sobre. Isso aí. Eu vou fazer um exemplo aqui. Vou colocar no meu canal lá. Vou colocar um vídeo qualquer aqui. Vou colocar isso aqui mesmo. Vocês vão perceber que... Ele vai... Que rapidamente vai carregar uma... Uma barra cinza. Quando está carregando o vídeo. Ele vai aparecer propaganda aqui, né? Do... Você quer que... Um barra mudado. Um barra de ferrara. Um barra de ferrara. Um barra de ferrara. Um barra de ferrara. Vamos perceber aqui. Rapidamente ele vai carregar aqui, ó. Ó. Essa barra cinza. Deixa eu tirar o zoom... É. O áudio. Essa barra cinza aqui é o carregamento do vídeo. essa parte seria no caso do acelerador, ele não vai travar, a tendência é essa, e o aplicativo é esse pessoal, a ideia do aplicativo é essa, espero que todos gostem, quem sente alguma dificuldade com ele, deixa comentário aí, comenta embaixo aí, pode deixar comentário aí que eu estarei vendo aqui, tentando resolver, e antes de mais nada pessoal, por favor, inscreva-se no meu canal, se não está inscrito, se esse vídeo te ajudou, favorita, se eu gostei, compartilhe, seus amigos e tal, que esse daqui vai ser interessante para todos, e também gostaria de aproveitar o Fortnite para pedir para vocês curtirem a página, essa minha amiga aqui, ela criou agora há pouco tempo, está com poucos curtis, e gostaria que todos curtissem lá, sentirem vontade, beleza, e é isso pessoal, não deixe também de se inscrever no canal do meu Patreon, beleza, o tutorial fica por aqui, muito obrigado, e até mais, valeu!